Semana passada participei de um vídeo no canal UFC Brasil falando sobre a possibilidade de Davidson Figueiredo ser o primeiro homem brasileiro a fivelar um cinturão do maior evento de MMA do mundo desde meados de 2017, quando José Aldo Júnior foi destronado por Max Holloway. O Deus da Guerra Paraense, claro, enfrenta Joseph Benavides no Fight Night Norfolk desse sábado, pelo título peso mosca, vago desde que Henry Serrudo subiu para o peso galo e decidiu não voltar mais. E o que disse lá, repito aqui, para mim, considerando o encaixe de jogo, o americano é favorito, como também é nas bolsas de apostas. Isso porque o único ponto fraco do brasileiro visto até hoje é o jogo de quedas, na sua única derrota para o compatriota Jussier Formiga, ele foi quedado de novo e de novo e controlado no chão. E Benavides não só nocauteou o Formiga duas vezes, como tem o wrestling como base e foi capaz de botar um wrestler como Dustin Ortiz para baixo sete vezes. John Moraga, wrestler All-American, também caiu quatro vezes. Isso porque Benavides, de 35 anos, é extremamente experiente e completo, rápido, inteligente, mistura muito bem as ações e deixa sempre o adversário com a pulga atrás da orelha. E ele também já lidou com a pressão de disputar um cinturão, já lutou com Demetrius Johnson duas vezes, Dominic Cruz duas vezes e foi o último homem a vencer, Henry Cerrudo. Aliás, tirando aquela decisão dividida contestável contra o Sérgio Pettis, de forma unânime, apenas Cruz e Johnson o venceram até hoje. O brasileiro é maior, é verdade, mas também não é muita coisa, apenas 3 centímetros a mais de altura e 8 centímetros a mais de envergadura. E mesmo que não consiga derrubar sistematicamente o adversário mais pesado, Joe Jitsu é grau marrom de Muay Thai de Dwayne Ludwig, o pai intelectual de TJ de Lashaw, então tem condição de trocar em pé de igual para igual. Ainda tem a questão da resistência física, Davidson é muito grande para a categoria, joga muita força em cada golpe e vai fazer 5 rounds pela primeira vez na carreira. Por outro lado, isso não é novidade para o Benavides, que é conhecido exatamente pelo cardio e pela intensidade ininterrupta. Para completar, Benavides ainda é canhoto e apresenta volume de jogo superior. Nas últimas 5 lutas, ele tocou seus adversários 234 vezes. Já o brasileiro é bem mais contundente, mas lança menor volume de golpes. Tocou um pouco mais da metade em relação ao americano nesse mesmo recorte das últimas 5 lutas. Veja da seguinte forma, Benavides é mais técnico, estratégico e tem mais recursos para vencer. Mas Davidson, muito possivelmente, é o peso mosca mais forte, poderoso, fisicamente imponente do mundo. Além de ser imprevisível, heterodoxo, joga golpes de ângulos diferentes e fora do padrão. É muito agressivo, corajoso e não tem problema de absorver 2 ou 3 golpes no queixo para tentar aterrissar um bom. O americano, portanto, precisa do longo prazo, do acúmulo, enquanto o brasileiro, ainda uma joia bruta, pode definir com golpes singulares. Se defender a maioria das quedas e o Davidson trouxe um raster americano para o Pará para treiná-lo e não deixar o nível de atuação cair depois do primeiro e do segundo round, que são sempre muito intensos, o brasileiro pode, sim, anestesiar Benavides em pé e afivelar o cinturão. Acho, aliás, que esse é o seu maior caminho para a vitória, o nocaute. Quem sabe aí uma finalização depois de um knockdown, talvez uma guilhota. Mas também acho bem menos provável que o brasileiro vença por decisão. E acontece que Benavides só foi nocauteado uma vez na carreira em 2013 por Demetrius Johnson e nunca fora finalizado. Então aí temos alguns grandes seis. E como esse quadro lida com probabilidade, de acordo com a minha leitura, o palpite final vai para Joseph Benavides. E não me custa repetir, o meu palpite é baseado em fundamento, em análise, que pode estar certa ou pode estar errada, mas não é torcida. Até porque nessa aqui, sinceramente, espero que a minha narrativa esteja equivocada, porque o público brasileiro, de fato, está muito carente de um campeão. Mas como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham? Davidson Figueiredo vence Joseph Benavides e conquista o cinturão peso mosca já nesse sábado? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Hoje é quinta-feira de rodada dupla. Também falei sobre a nada mole vida de Chris Weidman, que abraçou outro pepino. Vocês se conferem clicando no vídeo aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.